Meus amigos, finalmente chegou o dia que vocês mais gostam aqui no canal, e é cara, hoje é dia de Giro Mobile. E véi, o Ed vai falar de um novo jogo de Dragon Ball, um novo jogo de consoles que está chegando pra celular e vários outros jogos. Então já pipoca o dedão no like no começo do vídeo, porque esse vídeo aqui vai ser frenético. Você já teve problemas pra gravar as gameplays na tela do seu celular, ou queria gravar o áudio interno de um jogo e não conseguiu porque seu celular não tem suporte? Calma cara, que hoje eu vou te indicar a solução que é um aplicativo que se chama MedalTV. O MedalTV é um incrível aplicativo gratuito para você poder usar no seu celular, onde você consegue gravar a tela do seu celular com qualidade, de uma forma leve e muito rápida, e com várias outras funções. Nele, além de você poder capturar e compartilhar facilmente os momentos das suas gameplays, ele também tem um suporte a vários jogos, como jogos de tiros, jogos de corrida, sandbox, esporte e muito mais. A sua interface é muito fácil de você poder usar, o que facilita na criação e também no compartilhamento com qualidade profissional dos seus vídeos. Uma outra coisa legal é que ele também é executado em segundo plano. Ele já começa a gravar automaticamente as suas gameplays e ele também tem um botão onde você pode capturar facilmente os melhores momentos das suas gameplays. A melhor coisa desse aplicativo com certeza é a sua opção de você gravar o áudio interno ou também até o microfone caso você queira. Você pode personalizar a duração do vídeo, gravar no modo retrato ou paisagem e o melhor de tudo, sem nenhuma marca d'água. Eu vou deixar pra vocês o download na descrição e também no comentário fixado e o melhor de tudo, cara, é gratuito e agora as suas gameplays vão ficar com qualidade. Fala, galera, aqui no Salveira e sim, cara! É, meu, hoje é dia de manter vocês antenados com os melhores jogos que saíram tanto pro Android e pro iOS e também várias outras notícias de games incríveis. E é, véi, hoje é dia de Giro Mobile. Se você caiu nesse canal assim, pô, e ainda não sabe o que é Giro Mobile, Giro Mobile é o nosso quadro onde eu trago pra vocês novidades e também jogos pra vocês jogarem nos seus celulares aí, jogos incríveis. Mas, cara, dá trabalho demais pra fazer esse vídeo, dá trabalho pro editor editar esse vídeo, então sabe o que isso aqui merece, cara? O seu like maroto e a sua inscrição. Mas então agora que eu já sei que você já deixou o seu like, já se inscreveu, eu vou parar de oração e vamos lá conhecer esses novos games. Então já vamos lá, já vamos começar o nosso vídeo de maneira top, como sempre, e vamos começar falando de um novo jogo da Gameloft. Várias pessoas estavam esperando, várias pessoas também não estavam esperando, mas finalmente ele foi lançado. É, cara, goste de você ou não, finalmente foi lançado o novo jogo de corrida da Gameloft, que é o Asphalt Legends Unite. Sim, cara, esse é o novo jogo que chegou para substituir o Asphalt 9 e acabou de chegar tanto pra Android e pra iOS e também pra PC. O jogo promete ser uma pegada diferente do Asphalt 9, mas galera, pra ser sincero com vocês, cara, isso aí é praticamente uma atualização mesmo, como a própria Gameloft já tinha falado mesmo, cara. O jogo não vem com muitas novidades aí e não passa mesmo de uma atualização. Eu, pra ser sincero com vocês, eu não gosto muito de jogo nessa pegada aí casual, cara, os controles não são tão bons assim e nem a jogabilidade é tão boa, cara. Fica parecendo um jogo de corrida casual. Claro que eu sei que tem vocês que gostam aí de Asphalt, eu quero até que vocês comentem aí se vocês gostaram desse novo Asphalt, mas eu sinceramente achei que ficou muito a desejar. É um jogo legalzinho? É um jogo legalzinho, cara, só que eu acho que o Need for Speed Mobile vai ser bem melhor do que esse game. E você, o que achou desse game? E agora vamos falar de um jogo que é um lançamento, que tem várias pessoas achando que não é lançamento, porque já tinha jogado beta, mas galera, o jogo foi lançado ontem e eu tô trazendo pra vocês aqui, não adianta achar que não é lançamento, que é lançamento sim. Um jogo que com certeza embolou a mente de todo mundo, tá embolando até minha língua pra falar aqui, é o Metal Slug Awakening, cara. Esse é um jogo que já tinha recebido algumas betas alguns meses atrás, eu já até trouxe pra vocês gameplay, mas que finalmente foi lançado globalmente. Galera, esse jogo foi lançado é agora, eu vi algumas pessoas comentando, ah, desse jogo já tinha saído. Não, cara, tinha saído em outros países e era beta ainda. Agora ele foi lançado globalmente, vocês podem até entrar nas redes sociais do game aí que vocês vão ver que ele foi lançado é agora e ele está até com algumas novidades, cara. O jogo, além de ter algumas armas diferentes, também vem com outros modos e também até coisas novas, pelo menos da última vez que eu trouxe pra vocês. Ele tem um multiplayer aí que tem como vocês jogarem um co-op com seus amigos, o jogo é até legalzinho sim. A parte gráfica é muito boa e a jogabilidade desse game é incrível demais. Se você gosta dos Metal Slugs passado aí, cara, com certeza você vai gostar desse, mas calma que é um jogo totalmente diferente, é um jogo gratuito com uma pegada diferente. Talvez você não goste aí, o que importa é você jogar e gostar. E aí, você tá jogando esse jogo já? Tá gostando? Eu quero que vocês deixem o seu feedback, seu feedback também é importante. E agora eu te vou perguntar pra vocês, vocês gostam de The Sims? E se eu falar pra vocês que a gente acabou de receber um novo jogo para o Android que tem uma pegada muito parecida com The Sims? É, cara, se você gosta de The Sims já pode ficar feliz porque recentemente foi lançado um novo jogo para o Android que tem uma pegada muito parecida com The Sims, que é o Sunday City, velho. Se você não conhece esse game, é um game que já tinha recebido uma versão para o iOS, cara. O jogo já tinha chegado aí nos iPhones e agora está recebendo a sua versão para o Android. E sim, cara, esse é um game praticamente de mundo aberto, onde você tem um personagem aí que você pode viver uma vida real, cara. O jogo tem muita coisa para vocês fazerem mesmo. Tem como vocês trabalharem, tem vários empregos diferentes, tem como vocês ganharem mais dinheiro dependendo do emprego que você tenha. Tem carros, tem como vocês comprarem skins para os seus carros e carros também. E tem como vocês jogarem até cassino. O jogo é bem completão mesmo. A péssima notícia é que até o momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, ele ainda não saiu no Brasil, cara. Mas vou deixar para vocês o APK, tem como vocês jogarem. E, cara, esse jogo está muito bom. Se você quer um jogo estilo The Sims, cara, com certeza é esse aí. Agora vamos sair de The Sims e vamos falar de Dragon Ball, cara. A gente recebeu também uma nova beta de um jogo muito bom de Dragon Ball para celular, cara, que vocês vão gostar. É, se você gosta de Dragon Ball, gosta de jogar os modos histórias Dragon Ball do começo até o Super, cara, você vai gostar demais desse novo game de Dragon Ball que acabou de chegar para o Android mais uma beta aí, cara. O Bruno Souza, que é meu amigo, já tinha postado esse game e, cara, o jogo é muito bom. Galera, tem como vocês jogarem o modo história do Goku quando é pequeno, cara, e você vai jogando praticamente até o Super aí, cara. Você vai pegar, vai enfrentar o Messie Kamey no começo, vai enfrentar o Pilaf e vários outros inimigos e, de acordo com o que você vai avançando, você vai enfrentando os inimigos também da frente. Tem como vocês também liberarem vários personagens aí, o curso do Saadin Superior, o Bills, Vegeta, Raditz e muito mais. O jogo é bem completão mesmo. Além também de ter como vocês jogarem um modo batalha aí para vocês enfrentarem outros inimigos. Claro que o jogo poderia ser bem melhor, cara, mas ele é bem interessante, a gente não recebe tantos jogos de Dragon Ball para celular assim. E se você querer conhecer um novo, cara, você pode jogar esse game que talvez você goste. E agora saindo de Dragon Ball, cara, vamos falar de um novo simulador que tem como você pegar caminhão, carreta, vários outros veículos que vocês vão gostar. Um jogo que foi lançado recentemente que eu sinceramente gostei demais, cara, porque tem uma pegada diferente do que a gente está acostumado com jogos de simulador, é o Off-Road Masters. Sim, cara, como o seu próprio nome já disse, esse é um jogo de simulador aí onde você tem carros Off-Road, cara. Tem como vocês pegarem caminhonetes, caminhão e vários outros veículos e você vai ter que ir fazendo várias missões aí nas montanhas, galera. O jogo é bem interessante e até difícil dependendo da fase que você vai passar, cara. Você tem que subir em alguns locais, às vezes você tem que usar até o gancho aí para você conseguir subir no local que é muito alto e cheio de pedra e é muito desafiador. E de acordo com o que você vai jogando o jogo aí, você vai liberando outros veículos, tem vários carros diferentes para você poder liberar e também customizar que tem como vocês deixarem da forma que você quiser. E passando as missões variadas, levando carroceria e muita coisa e, cara, fica bem desafiador mesmo vocês fazerem isso aí em montanhas. O melhor de tudo é que o jogo é gratuito, cara, é levinho e vocês podem baixar que vocês vão gostar. Ah, Dê, mas eu não gosto de jogo de caminhão não, eu gosto de jogo de moto. Cara, então eu tenho um novo também para apresentar para vocês que está com gráficos incríveis. Se tem um jogo que eu fiquei impressionado, principalmente com a sua jogabilidade e principalmente mesmo foi com seus gráficos, é o jogo Moto Game, cara. Esse é um novo jogo que acabou de chegar para o Android, que ainda não está na fase final, mas está muito bom, principalmente por causa da sua mecânica e da sua parte gráfica. Véi, o vídeo está passando para você de jogo gameplay aí, fala para mim se esse jogo não é lindo demais. Esse é um jogo de grau aí, onde você tem como dar um grau, você pode pegar a sua moto e ir andando pela cidade e também pegando várias estrelas aí desafiadoras. O jogo está bem inicial, não tem muita coisa para fazer, mas é muito bom mesmo, cara. Também tem com vocês desbloquearem outras motos e também outros personagens para você poder jogar. Cara, esse é um jogo que eu quero trazer gameplay para vocês porque o seu gráfico está muito bonito, parece até um GTA. E isso aí, quando tiver mais coisas no game, cara, com certeza vai ficar mais interessante. E esse aí vocês podem baixar diretamente na Play Store. É, cara, infelizmente o nosso vídeo chegou ao fim, vamos para a nossa última notícia e vamos falar de um jogo de consoles muito incrível, cara, que foi confirmado que vai receber a sua versão também para celular. Se tem um jogo que com certeza eu gosto demais, é um dos melhores jogos de sobrevivência de todos os tempos, tanto para consoles e também para celular, é o Ark, cara. Se vocês não conhecem, esse game é um game onde você está praticamente na Era Jurássica e tem vários dinossauros e várias outras coisas e você tem que tentar sobreviver. Mas o que talvez você não saiba, cara, é que o Ark recebeu uma versão Ultimate, que é a Ultimate Survival Edition. Essa é uma versão que tinha chegado somente para os consoles, que é uma versão mais completa mesmo, cheia de DLC. Cara, já teve DLC até dos Power Rangers aí no Ark e agora a gente vai receber essa versão mobile também em breve. Até o momento que eu estou gravando para vocês, não tem uma data certa, mas está programado para chegar nos últimos meses de 2024. Então, se você gosta aí de Ark, cara, queria jogar a versão mais completa que a versão de consoles, agora você vai poder jogar na palma da sua mão. Cara, Ark é muito bom. Mas então, galera, e aí, cara, vocês gostaram do nosso giro mobile de hoje? Tinha muito jogo top, não tinha? Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like maroto, se inscrever no canal e é isso aí, cara. Eu fico por aqui, não se esqueça de ter outros vídeos para vocês. Até o próximo vídeo, eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho